Bom dia amigo, estamos dando continuidade com mais este vídeo sobre as nossas falas sobre o mundo espiritual, sobre o plano astral. Tenho falado da verticalidade, das dimensões, dos planos, falei um pouquinho de experiência descendo para o umbral, hoje vou falar um pouquinho de algumas experiências subindo para o mundo espiritual. Quando nós saímos do corpo, na chamada projeção astral, pode ser consciente ou não daquele momento de saída, pode ser apenas a lembrança da experiência fora do corpo, em maior ou menor tamanho de tempo, de rememoração, nós saindo do corpo, nós podemos descer abaixo da superfície da terra para as zonas escuras, aquele umbral, o abismo, as trevas, ou nós podemos subir para as dimensões mais superiores, o plano astral, o plano mental e vai subindo. Na literatura espírita isso é chamado simplesmente de mundo espiritual, então daqui para cima é o mundo espiritual celestial, digamos assim. As dimensões mais superiores seria o mundo celestial, o paraíso para o cristianismo, para o islamismo e aquelas dimensões mais abaixo, muito profundas na superfície da terra, no mundo espiritual, aquilo que também as religiões chamam de inferno. Saindo do corpo, nós muitas vezes ficamos por aqui, nesta dimensão, ligados ao corpo físico. É o que eu chamo de projeção do tipo 1, é o texto que está no meu site. A projeção do tipo 2 é aquela que nós saímos do corpo e nós descemos para as zonas inferiores, para o umbral ou mais abaixo, então sempre em escuridão. A projeção que eu chamo do tipo 2, apenas uma questão didática que eu criei, nessa projeção você sempre vai para as zonas escuras, necessariamente não por atração, não por afinidade, porque você pode ser levado por seus mentores espirituais para essas regiões para você trabalhar, para você ajudar. Já a projeção do tipo 3 é aquela que você sobe para o plano astral, você vai se elevando mais. Aí a experiência é sempre em regiões claras, iluminadas, sempre há uma claridade solar. Jamais há escuridão nessas dimensões mais elevadas. Isso é o que eu chamo de projeção do tipo 3. A do tipo 4 é a projeção para o plano mental, que eu não vou aqui adentrar, que ela é muito mais complexa e eu confesso que não tenho essa experiência. A minha experiência tem se dado há 36 anos, basicamente no plano astral, nessa região do plano astral, para baixo ou para cima, mas dentro do plano astral, de uma forma muito semelhante à vida que nós levamos no mundo físico. Eu já tive a oportunidade de falar que eu comecei o meu desenvolvimento de projeção astral em 1978. 19, beirando os 20 anos, quando eu iniciei, já relatei as minhas primeiras experiências. Logo, logo, com poucos meses de experiência de projeção, eu tive uma experiência fora do corpo, uma viagem astral, em que eu fui até uma cidade espiritual, uma colônia, entrei em uma escola, em uma sala de aula, e quando eu entrei, eu entrei por uma porta no fundo da sala. Eu via os alunos sentados nas suas carteiras, lá na frente eu via um quadro, tipo um quadro negro de sala de aula, como nós conhecemos, e havia uma professora, uma mulher magra, morena, cabelo escuro, preto ou castanho escuro, um pouco ondulado, e ela estava de costas escrevendo no quadro negro alguma coisa, escrevendo ou ela estava desenhando, ela fazia um desenho, eu acho que de uma mulher, estava desenhando no quadro negro, os alunos todos ali quietos, acomodados, muito educados. E eu, quando entrei, eu me sentei no fundo da sala. As carteiras eram pequenas, porque era uma turma de crianças realmente pequenas, não eram adolescentes, nem jovens, nem adultos, eram crianças pequenas, então aquelas carteiras pequenininhas. Eu me sentei no fundo e fiquei ali. E aí, de repente, essa mulher se virou, se voltou para os alunos, na minha direção, que eu estava no fundo também, e eu pude perceber que era a minha avó. Até então, como nessa experiência, lá no início do meu desenvolvimento, eu não tive a consciência da saída do corpo. Eu não me lembro de estar me deslocando para essa cidade espiritual. A minha lembrança já vem, a minha lucidez já vem de estar ali entrando naquela escola, na sala de aula. Então, não lembro quem eu ia encontrar, quem eu ia visitar. Então, para mim, naquele momento, a minha lembrança é assim como se fosse uma surpresa. Talvez, fora do corpo, eu tivesse um outro grau de consciência, mas isso não veio para a minha memória física. Mas ali, talvez, eu estivesse fora do corpo, com uma consciência, sabendo quem eu ia encontrar, sabendo que era a minha avó. Mas isso não ficou registrado no meu cérebro físico quando eu voltei para o corpo. Então, quando ela se virou para mim, eu tive uma grata surpresa de ver que era a minha avó. Minha avó desencarnou com 80, 82 anos, idosa, cabelo branquinho. E minha avó, que eu vi lá no mundo espiritual, no plano astral, nessa experiência, minha avó aparentava aí uns 30 anos, 30, 40 anos. Jovem, para quem desencarnou com mais de 80, jovem, com o rosto bem jovem, sem nenhuma ruga, não tinha cabelo branco nenhum, com todo aquele vigor físico de uma pessoa de 30, 40 anos. Minha avó já era fraquinha, já andava devagarzinho, um pouquinho curvada, falava bem, arrastado. E ela ali estava jovem, jovem, rejuvenescida, o que é muito comum, é uma constante. Já tive a oportunidade de encontrar minha outra avó, de encontrar meu avô, que desencarnou com 57 anos, pai de minha mãe, já encontrei ele na casa do meu pai, aparentando também, aí seus 30, 40 anos, jovem. Meu avô, quando desencarnou, estava bem calvo em cima. Quando eu vi ele, ele estava com a aparência jovem, com o cabelo pleno, cabeça cheia de cabelo, não tinha calvície nenhuma. E vários outros, parentes e amigos que desencarnaram, velhos, idosos, e eu encontrei no plano espiritual, rejuvenescidos, como meu pai. Meu pai desencarnou com 78 anos, a cabeça também estava branquinha, e eu, pouco tempo depois que ele desencarnou, porque no início eu via ele de cabelo branco ainda. Mas, pouco tempo depois, eu já passei a encontrar sempre, e até hoje, sempre, meu pai aparentando aí uns 50 anos no máximo. Jovem, mais jovem do que eu, tenho 55, bem jovem, o cabelo bem preto, exatamente a aparência que eu vejo em fotos, na casa de minha mãe, dele aí na faixa dos 50 anos no máximo. Isso é uma constante. Eu tive oportunidades, muitas, de ter experiências, de encontrar parentes e amigos que desencarnaram no mundo espiritual, em hospitais, em cidades espirituais, poucos dias após o desencarno. Encontrei uma vez o meu avô paterno, também desencarnou com 94 anos, não me falha a memória. Também encontrei ele aí com aparência, de idoso ainda, bem idoso, sentado, já estava sentado na cama de um hospital. Quando eu entrei, os seus filhos encarnados estavam ali presentes, conversamos um pouco, mas a lembrança foi curta. Tive encontro com muitos deles desencarnados, parentes e amigos. Tive oportunidade, uma vez desencarnou um amigo meu, era um soldado, um sargento da Polícia Militar, ele desencarnou um acidente de automóvel aqui na Bahia, e eu fui para o velório dele, para o sepultamento, e eu me lembro que, olhando para o caixão, olhando para o seu corpo, eu pensei, puxa, eu gostaria de encontrar com esse meu amigo no mundo espiritual, e tentar ajudar ele. Eu quero encontrar ele, eu vou até lá, onde ele estiver, no mundo espiritual, e vou me encontrar ele. E me concentrei nisso bastante. Três dias depois, eu estava em um hospital, numa cidade espiritual, em que ele estava deitado na cama, e eu vi exatamente o momento em que ele abriu os olhos e despertou no mundo espiritual, três dias após o desencarne, após o acidente. Três dias depois ele despertou, aí tivemos uma conversa, conversamos um pouco, não vale a pena entrar nesses detalhes, que me alongaria bastante, mas ele estava ali despertando. Há alguns anos atrás, isso é mais recente, desencarnou um amigo meu, que era um general do exército, e pouco tempo depois que ele desencarnou, eu tive um contato com um espírito desencarnado em uma reunião mediúnica, na qual eu trabalhava, e era um militar, que morreu no tempo da guerrilha, na selva, uma emboscada, e conversamos bastante. E de noite, quando eu saí do corpo, eu encontrei esse espírito, um ex-militar, levei ele até uma cidade espiritual, onde estava esse meu amigo, eu nem sei para onde ele tinha ido, onde ele estava, mas eu levei para essa cidade onde ele estava, e entrava num lugar, que parecia um centro de loja, como um shopping center, algo assim, e andando com a pessoa do meu lado, que era esse espírito, um homem, e cheguei em determinado momento, que havia mesas com cadeiras, e eu via um homem jovem, aparentando aí seus 30, 40 anos, com o cabelo comprido, preso atrás com o rabo de cavalo, a imagem não se assemelhava em nada, com a imagem que eu tinha do general, idoso, na faixa etária de meu pai, a vida de meu pai, já estava aí, eu acho que 80 anos ou mais, quando desencarnou, e eu chegava para o homem, o espírito que estava do meu lado, e dizia, olha ali o general fulano, olha ali o general fulano, e ele chegava lá perto, e falava, general fulano, e aí quando chegava perto, o general se voltava, se virava, e dizia, não me chame de general aqui, não me chame de general aqui, e junto dele havia uma criança, havia um garoto pequeno, que eu fiquei achando, não tenho certeza, porque achando que era um dos filhos dele que desencarnou, ele teve dois filhos que desencarnaram tragicamente, um com 17 anos, e o outro com 26 anos mais ou menos, duas perdas trágicas para ele, e havia um menino pequeno com ele, e eu tenho a impressão que era um desses filhos que estava com ele, aparentando ser uma criança pequena, ali com o carinho do pai, que também estava muito jovem, isso mostra como após a morte no mundo espiritual, a depender do grau de consciência, do equilíbrio que nós temos, nós podemos assumir qualquer forma, a forma de homem pode ser alterada para a mulher, a mulher pode alterar a forma para o homem, é idoso, pode estar lá com seus 30, 40 anos, ter 20 anos, pode assumir a forma de criança, e por aí vai, uma criança que desencarna, não é o espírito criança, o corpo é que era criança, mas aquele espírito é velho, aquele espírito é antigo, já teve milhares e milhares de encarnações, no momento que ele desperta, que ele toma consciência de quem ele é, ele pode assumir a forma de adulto, de outra vida anterior, e não daquela de criança, mas também se quiser, alguns ficam anos e anos e anos naquela forma de criança, mas é claro, não tem aquela consciência de uma criança, é só a aparência, às vezes a fala, aparece que é uma criança, mas ali é um espírito antigo, com muita consciência, com muito conhecimento, com muita maturidade, às vezes com muita sabedoria, tive uma experiência, um tempo atrás, essa também é recente, e é uma das experiências mais longas que eu tive, essa experiência, ela, a minha memória, não começa na saída do corpo, a minha memória, começa, eu me dou conta, de que estou já, em uma estrada, numa região, inicialmente escura, eu estava dirigindo um carro, minha esposa estava do meu lado, e uma amiga, minha, com quem eu trabalho hoje, trabalho espiritual, estava atrás, também, no meu carro, e eu dirigia para uma estrada, e eu via pessoas, eu via carros, passavam em uma direção, uma outra, era uma estrada de mão dupla, e ali nós circulamos bastante, nós rodamos bastante de carro, fizemos uma parada, em determinado lugar, com esses postos de estrada, não de postos de combustível, um entreposto, com uma lexonete, com um banheiro, uma coisa assim, muito parecida com as coisas que a gente tem aqui, e fizemos uma parada ali durante algum tempo, depois prosseguimos viagem, paramos em um outro local, fizemos três paradas, e eu via ônibus, eu via caminhão, nessas estradas, até que chegamos em um local, era uma casa, estacionei o carro, isso sem interrupção, aí de consciência, uma experiência realmente, essa foi muito longa, muito longa, eu acho que algumas horas, na minha consciência, na minha percepção de tempo, levou algumas horas, de lembrança, de recordação, estacionei o carro, e saí com minha esposa, chegamos em uma casa, entramos, uma casa aberta, não tinha muro, tinha jardim, com bastante plantas, muitas rosas, e entramos, e aí eu percebia, quando eu entrava, que ali havia uma festa, havia uma festa, muita gente, mesas e cadeiras, cheias de pessoas, e nós começamos a entrar, naquele jardim, naquele pátio, um calçamento, acho que de pedra, a gente ia entrando, e tinha jardim dos dois lados, e a gente ia olhando assim, pela frente, e tinha muita gente sentada, e eu ficava procurando alguém, procurando alguém, procurando alguém, até que eu via, lá adiante, assim um pouco a minha direita, eu via um homem, aparentando aí, seus 50 anos, 55 anos, mais ou menos, na minha idade, com o cabelo comprido, com o rabo de cavalo, preso, naquele momento, na minha consciência, humana, de encarnado, de Luiz Roberto reencarnado, eu não conheço essa pessoa, não é uma pessoa, do mundo físico, do mundo material, não é parente, amigo, não conheço essa pessoa, aqui no plano físico, mas eu olhava, e eu sabia, quem era aquela pessoa, quem era aquele homem, eu sabia, quem era aquele homem, eu conhecia aquele homem, e fiquei olhando para ele, à frente, e teve uma hora, que ele se virou, para a entrada da casa, e ele me viu, me viu com a minha esposa, ele me viu, e sorriu, deu um leve sorriso, quando me viu, mas ele não veio logo, falar comigo, porque tinha muita gente, ele estava dando atenção, muita gente cumprimentando, muita gente ali, naquela festa, naquela recepção, mas aos poucos, ele foi falando com as pessoas, e foi caminhando, na minha direção, ele veio falando com as pessoas, e veio caminhando, falou com as pessoas, e caminhando, caminhando, até que ele chegou a mim, quando ele chegou a mim, chegou de frente, ele abriu os braços, eu também abriu os braços, aí nos abraçamos, aquele abraço apertado, aquele de socializar as costas, aquele abraço apertado, e aí, ele falava assim, há quanto tempo? E eu também falava, é, há quanto tempo? Não lembro da conversa, não lembro da conversa, a minha lembrança vai até aí, esse momento, eu não sei se a emoção, muito forte, me fez voltar o corpo, ou se eu permaneci ali, por mais tempo, mas não consegui registrar mais, mas foi uma experiência, que deve ter durado horas, da hora que começa a minha lembrança, até aquele momento ali, daquele encontro, com ele, pode ter durado realmente horas, foi uma experiência, muito longa, do deslocamento, já no mundo espiritual, até chegar a essa casa, e encontrar com essa pessoa, essa pessoa, não é uma pessoa, do mundo físico, não é uma pessoa encarnada, não é um desencarnado, que eu conheça, é alguém realmente, que eu não via há muito tempo, muito tempo, que eu falo, não é alguns anos, algumas décadas dessa vida, para mim, o que ficou na minha cabeça, na minha mente, é que é uma pessoa, conhecida a minha, possivelmente um parente meu, de outra encarnação, talvez o meu pai, da minha outra encarnação, da minha última encarnação, já que eu desencarnei, por volta de 1953, na guerra da Coreia, e comecei a reencarnar, finalzinho de 57, nasci em setembro de 58, foram aí, muitos anos de afastamento, ele já era, muito mais idoso, muito mais velho do que eu, deve ter morrido aí, com uns 40, 40 e poucos anos, ele já, com certeza, tinha mais de 60, e desencarnou, é possível, que ele fosse, o meu pai, da minha última encarnação, eu, não sei quem é meu pai, da minha última encarnação, não identifico, não sei onde eu morava, não sei nome, não sei nada, do meu pai, da minha última encarnação, mas é interessante, essa experiência, que eu começo a viajar, ainda em uma zona escura, um pouco umbralina, e vou subindo, 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 até chegar nessa região, porque essa região, onde ele morava, onde ele mora, onde é a casa, essa casa, é uma casa, a casa dele, é uma região clara, ali havia claridade, então, não é uma zona escura, é uma zona de claridade, acima da superfície, e eu, fui ao encontro, de, talvez, meu pai, da última encarnação, alguém que eu tenha, uma relação, muito próxima, muito estreita, de outra vida, não é dessa, não é dessa, mesmo que desencarnado, não é, uma amizade, desta encarnação, mesmo que ele estivesse desencarnado, como o Sanacan, não é, é alguém, que realmente, eu não via, há muito tempo, há muito tempo, então, é, ou da última encarnação, ou de outras anteriores, eu senti mais, que é da, minha última encarnação, porque é mais recente, e aí, foi uma emoção, realmente, muito grande, e nessa viagem, aí, no mundo espiritual, até chegar na casa dele, eu vi veículos, que mostra, que eu já tenho falado, tecnologia, ali, era uma festa, encontro de pessoas, dezenas de pessoas, de amigos, de conhecidos, abraçando, conversando alegremente, isso mostra, meus amigos, como, no mundo espiritual, as amizades não acabam, as afinidades não acabam, a alegria, não acaba, a tecnologia, não acaba, pelo contrário, no mundo espiritual, acima da terra, a muito mais tecnologia, do que aqui, as coisas são, muito mais avançadas, todos os, aparelhos, eletrônicos, que nós temos aqui, lá tem muito mais, e muito mais avançado, muito mais aperfeiçoado, amizade, encontros, festas, tive oportunidades, tantas, que é difícil, ficar, pescando, uma outra, porque isso, leva tempo, né, são muitas experiências, algumas experiências, realmente longas, eu, no início, das minhas projeções, eu tinha experiências, mais curtas, eu saia consciente, eu tinha essa preocupação, de sair consciente, no início, hoje eu não tenho mais, essa preocupação, mas no início sim, e foi muito importante, eu acho que é importante, é relevante, no começo, procurar sair mesmo, consciente, para você ter certeza, de que é mesmo, a experiência fora do corpo, depois de um tempo, depois de um tempo, de experiência, que você não tem mais dúvida, de quando você está fora do corpo, a saída do corpo em si, não importa, não tem importância, você pode sair, sem ter consciência, naquele momento, e um minuto depois, está totalmente, lúcido, desperto, consciente, e, senhor de si, vai aonde você quer, então, a saída hoje, para mim, já não é mais importante, mas no início, e eu acho que é importante, para quem está, realmente, começando, eu tive uma experiência, vou relatar só mais essa, para não me alongar mais, essa também é relativamente recente, em que eu levava o meu filho, Caçula, a um local, em uma cidade, no mundo espiritual, também acima, uma região de claridade, e levava ele ao cinema, eu levava ele ao cinema, nós fomos ao cinema, entramos, sentamos, a luz se apagou, nós assistimos um filme, essa experiência, principalmente, esse momento, de entrada no cinema, e durante, toda a projeção do filme, eu estava, totalmente consciente, totalmente ilustrado, eu acompanhei o filme, inteiro, inteiro, não sei se durou, uma hora, uma hora e meia, duas horas, não sei, mas o filme inteiro, até o filme acabar, quando o filme acabou, eu não lembro, eu não, eu não lembro mais, é, do conteúdo, do filme em si, mas naquele momento, que eu estava lá, eu estava plenamente, consciente, ligado no filme, mas hoje, eu não lembro mais, do conteúdo do filme, e nós saímos, e quando nós saímos, de um corredor, se fosse um cinema, de shopping center, que hoje é muito comum, aqui na terra, nós saímos caminhando, por um corredor comprido, e comentando, meu filho, o Caçula, ele gosta muito, de cinema, gosta muito, de cinema, é um crítico, de cinema, de muito jovem, é um crítico, de cinema, é uma, admirador de cinema, como eu, absorveu muito, de mim, de minha esposa, de meu pai, de minha mãe, também, uma família de cinéfilos, e aí, nós levamos um tempo, ali, comentando, o filme, após, o filme, que pode ter durado, duas horas, e já estava consciente, um pouco antes, e seguimos pelo corredor, e viramos a direita, no outro corredorzinho, e chegávamos, a um, um janelão, de vidro, se fosse um pedaço, do parede, terminava o corredor ali, era um vidro grande, muito grande, e nós paramos ali, ainda comentando o filme, ainda comentando o filme, e eu olhava pela janela, para aquele janelão, de vidro, eu olhava pelo vidro, e eu via, lá embaixo, uma quadra de tênis, interessante, eu via uma quadra de tênis, que ficava ao lado, desse prédio, onde estava, o cinema, eu via uma quadra de tênis, e havia duas pessoas, jogando tênis, e eu fazia um comentário, com o meu filme, que agora, eu não lembro mais direito, fazia algum comentário, falava do filme, falava do tênis, comentei alguma coisa, e, uma das pessoas, que estava jogando tênis, lá embaixo, aí a gente estava, mais alto, em relação, a quadra de tênis, como se a gente estivesse, no segundo, ou terceiro andar, desse prédio, e eu olhava para baixo, quando eu fiz um comentário, sobre aquela pessoa, sobre o tênis, a pessoa olhou para cima, em minha direção, eu vi que ela me olhou, como se ela tivesse, talvez, captado, o meu pensamento, o meu comentário, ela olhou para mim, e sorriu, aí, a minha experiência, terminou, eu não lembro, da hora que eu voltei, ao corpo, com o meu filho, são, são pequenas experiências, mas essas, o encontro, lá com o conhecido, e essa do cinema, foi uma das experiências, mais longas, que eu tive até hoje, com experiências, de durar horas, horas, algumas outras, que eu relatarei, futuramente, mostrando, como, nós, podemos, circular, transitar, no mundo espiritual, podemos descer, no mundo espiritual, ver coisas, que estão lá embaixo, muita coisa feia, muita gente, adoecida, e aí, nós descemos, para trabalhar, que eu quero falar, no próximo vídeo, sobre o trabalho, no mundo espiritual, e também, podemos subir, quando nós vamos trabalhar, nós, descemos, se bem que, também, há um trabalho diferenciado, em cima, fazendo palestra, dando curso, também é trabalho, mas em cima, há um trabalho de resgate, de socorro, nós vamos, detalhar mais, no próximo vídeo, nós descemos, nas zonas escuras, normalmente, quando nós, nos projetamos, e nós subimos, para as zonas claras, nós vamos estudar, nós vamos, ter lazer, nas cidades espirituais, vocês viram, nesse último relato, que eu saí, levei meu filho, fora do corpo, assistir um filme, não foi trabalho, foi trabalho, foi lazer, foi um lazer, foi assistir um filme, foi o cinema, no mundo espiritual, eu, encarnado, no plano físico, como muitas vezes, eu fui assistir palestra, eu fui assistir aula, escola, universidade, universidade, esses dois mundos, se comunicam, o mundo material, como o espiritual, estão tão ligados, tão ligados, porque nós vamos, para lá, voltamos para cá, voltamos para lá, vamos para cá, novamente, e ficamos aí, trocando de mundo, trocando de mundo, trocando de corpo, que é a reencarnação, e a evolução, que não para, eu não tenho a pretensão, de ir em quatro, pequenos vídeos, falando de mundo espiritual, de plano astral, esgotar esse assunto, porque é muito válido, tem muita coisa, então ao longo dos vídeos, que eu tenho gravado, de outros que eu ainda gravarei, certamente, se Deus quiser, eu estarei falando, claro, o tempo inteiro, de mundo espiritual, estarei o tempo inteiro, falando de mundo espiritual, das coisas que eu vejo lá, que eu encontro lá, que eu faço lá, então na verdade, esse assunto de mundo espiritual, vai ser um tema constante, toda vez que eu fizer um relato, em algum vídeo, sobre uma experiência atual do corpo, estarei comentando, do mundo espiritual, fazendo análise, de algum aspecto particular, do mundo espiritual, vou ficar por aqui, fechando, essa série de quatro vídeos, sobre o mundo espiritual, sobre o plano astral, para não me alongar mais, se não ficaram muitos vídeos, e oportunamente, eu trarei outras experiências, outros relatos, outras informações, que eu tenho, do mundo espiritual, então, obrigado, muita paz, e um bom dia para vocês. Tchau.